Bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos ensinar vocês a fazer tijolinhos. Você vai precisar de um pote de medida, esse aqui tem 400 gramas e ele era de geleia ou chimia ou nata, enfim. Você vai precisar também de um recipiente para fazer sua misturinha e a gente usa uma espátula para misturar. O gesso, ó, esse gesso aqui que a gente está usando, pode ser qualquer gesso, pode ser de 1kg, 5kg, como você preferir. E além disso, tem o cimento! Não pode esquecer do cimento, tá? Então é cimento, gesso, os potes e a água. Agora vamos ver o que a Thalia faz com o gesso. Então você vai precisar de uma medida de gesso. Vai precisar de uma medida e um pouquinho de cimento. Agora ela vai mostrar o que é o pouquinho dela. Uma medida e um pouquinho, não é metade, é um pouquinho menos da metade. Ah, é como se fosse um quarto. É como se fosse 2kg. Essa é a minha medida. Aí você vai misturar bem antes de colocar a água. E agora nós vamos precisar de uma medida e meia de água. Uma observação. Se você colocar água antes, vai dar errado. Se você colocar um pouquinho mais de água que seja, vai dar errado. Se você quiser fazer as três forminhas juntas, porque essa medida aqui é para uma forma, vai dar errado. Então o certo é fazer medida por medida, forma por forma. É importante ter sempre um pouquinho de água, porque você vai vendo, na verdade, na sua mistura. Se você vê que ela fica muito grossa, você acrescenta um pouquinho mais. Mas geralmente 1,5 já é suficiente. Ó, a Thalia tá mexendo até se dissolver todas as bolinhas. E agora você espalha bem. E aí, depois é só tirar os excessos. Então você vai raspando na bordinha da forno. Tirando cada uma das pedrinhas. Olha lá, ela tira pelos cantinhos. Vai puxar ali, para puxar até embaixo. Aí, agora ela vai pegar a mão dela. Telecurso. E... Tcharam! Saiu. Ela é perfeita nisso. Deixa eu colocar aqui lá. Ai, ai. Olha como é que tá ficando. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente cola as peças de tijolinhos na parede. No primeiro momento, a gente pensou em usar essa cola aqui, ó. Porque a gente não queria fazer muita sujeira. Essa cola a gente utilizou para colar os rodapés. Só que depois de ter feito uma colagem com isso, a gente percebeu que deu alguns minutos e começou a cair. Isso ia acontecer com todas as pedras. Então a gente decidiu fazer do jeito que tem que ser feito. Que é com cimento cola, tá? A gente utilizou cimento cola porque sobrou da nossa construção. Você poderia usar cimento cola interno ou externo. Eu não aconselho usar cimento. Tem que ser cimento cola porque o cimento cola é exatamente o que eles utilizam para colar os revestimentos. Você não precisa comprar essa marca. Você pode comprar de outra marca. Mas a Quarta Isolita é uma ótima marca para isso. Bom, e como que a gente faz para fazer essa massa aqui, ó? É bem simples. Você vai colocar esse pó do cimento cola na quantia que você quiser no recipiente. E logo depois você vai acrescentar água até ficar nessa textura aqui. Ó, que textura é essa? É uma textura que não é dura. Ela é um pouco líquida, tá? Não muito líquida, mas tem que ficar líquida. Por quê? Porque quando a gente for fazer a colagem, a argamassa tem que colar entre o cimento e a parede. E se ficar muito dura, ela não vai em cada pedacinho que tem no tijolo. Então você vai ter que fazer ela grudar a peça do tijolo na parede. Agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente cola, ó. A gente pega a gargamassa que a gente já ensinou a fazer e a gente vai passar em toda a superfície do tijolo. Logo depois de terminar de passar em toda a superfície do tijolo, a gente já cola direto na parede. Não tem importância se, por exemplo, quando você estiver colando, ele quebrar no meio. Basta você conectar bem as peças que foram quebradas e logo depois você pode pegar até um pouquinho de argamassa que tem em algum lugar e passar na fissura. Porque depois que pintar, vai desaparecer. Aqui a gente não quebrou, ó. Mas existem possibilidades de quebrar de vez em quando. Aperte bem até a argamassa pegar na parede e no tijolo. Onde compra os materiais para fazer? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Agora a gente vai falar sobre os materiais e onde é que a gente comprou cada um deles. As forminhas, que também é uma pergunta se a gente usa forminha. E sim, a gente mostrou para vocês. E as forminhas nós compramos no mercado livre. Foi R$180 as três forminhas. Isso. Que vem quatro tijolinhos, no caso, né? Exato. Em cada forminha, então dá 12 tijolinhos. E além disso, o gesso a gente comprou na ferrage e o cimento também. A gente comprou um saco de 50 quilos que deu para fazer todos os tijolinhos. À medida, nós vamos falar juntos sobre isso. Ou você pode ser calculista, matemático, ou você pode fazer como a gente fez. A gente pegou a primeira fileira, pegou um tijolinho, dois tijolinhos, três tijolinhos e assim por diante. E a gente descobriu que deu quantos tijolos? Quinze e meio. Quinze e meio. Tem duas minhas caixinhas. Tá? Essa parede aqui, a gente vai colocar a medida agora exata dela no vídeo aí que a gente ainda vai medir. Na questão de altura, a gente fez isso daqui. Olha aqui, ó. Ó, a gente foi fazendo linha por linha para descobrir quantas linhas foram. Aqui são 15 tijolinhos em cada linha. E deu quantas linhas? Deu 40 linhas, certo? E nessas 40 linhas nós temos aí aproximadamente 600 tijolos. Então deu 600 tijolos para essa parede da medida que eu já mostrei para vocês qual é. De onde surgiu a ideia de fazer a parede de tijolinhos? E nós tínhamos visto em algumas inspirações essa parede que nós vamos pintar de branco no final. E eu queria muito ter essa parede em algum lugar da nossa casa. Então nós escolhemos aqui no quarto de visitas, que também vai ser o nosso estúdio. Então provavelmente a gente vai gravar muito aqui nessa parede. E foi assim que nós estamos armando, que é uma parede diferente na nossa casa. E agora a nossa parede está assim por enquanto. Mas nós temos mais de 100 tijolinhos aqui para colarmos e finalizarmos essa parede. Mas nós vamos gravar um vídeo parte 2, finalizando, pintando, vamos trazer todos os detalhes para vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre por lá. Essas perguntas as pessoas me fizeram lá no Instagram. Então me acompanhe lá também e deixe o seu comentário aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.